Vai, cachorro, vai! Vai, vai! Uhul! Uhul! Os três mosqueteiros! Juntos novamente! Então qual é o plano? Primeiro ir na Roda de Conte, depois construir um caminhão esportião! Ai, eu gosto desse som! Nós vamos participar da incrível corrida! O primeiro desafio será chegar ao topo da montanha... Não parece ser tão difícil! Enquanto canhões atiram bolas de neve em vocês! Ok, isso é difícil! Já! Nós fizemos tantas coisas legais hoje! Ficar bem no alto, esse vai ser o maior show dos cantantes da história! Joga, escuta bem! Tem papo aqui feito pra você! Quem quiser pode viver! Tom, pute, sublime! Tom, pute, sublime! Sonhos caninos se tornam realidade! Vai, cachorro, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!